Fala, galera! Saudações, tricolores! Tô chegando por aqui pra falar da transmissão de Fortaleza e CRB pela Copa do Nordeste. Atenção, atenção, torcedor tricolor! O jogo de sábado é o último jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste. É o tricolor de aço lutando por mais um bicampeonato na sua história. Todos os jogos da rodada acontecem no mesmo horário. Sábado, às 5h45 da tarde, o tricolor de aço joga no Castelão. Com todos os jogos acontecendo no mesmo horário, quem será que transmite o jogo do Leão, hein? Te conto já já! Antes, só te convido a se inscrever aqui no nosso canal pra você ficar sabendo de tudo sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Posso contar contigo, torcedor tricolor, pois embarca nessa e vem conosco navegar por esse oceano de informações sobre o Rei Leão do Brasil. Fortaleza e CRB não vai ter transmissão na televisão. Alô, alô, torcedor tricolor! O jogo de sábado não vai passar na TV. Nem TV aberta, nem TV fechada vão transmitir o jogo do tricolor de aço. Mas você, torcedor, tem três opções pra assistir ao jogo. A primeira delas, obviamente, é comparecer ao Castelão. O check-in pra você que é sócio e torcedor já está liberado. E um detalhe, mulheres e crianças pagam apenas 10 reais pra ver o Fortaleza jogar. Sócio entra de graça. E quem tem os planos recarga e leão da galera tem 90% de desconto em todos os setores. Mas, se você não é sócio, se você não é mulher, se você não é criança, atenção para os preços dos ingressos. Inferior Sul, 30 reais. Superior Central, 40. Bossa Nova, 70. Prêmio, 150 reais. Estudante, paga meia em qualquer setor do Castelão. Portanto, a primeira opção é ir ao estádio. A segunda é assistir na tela do Nordeste FC. E a terceira opção é assistir pelo TikTok. Isso mesmo, o jogo de sábado entre Fortaleza e CRB vai passar no TikTok. São estas as opções pra você assistir Fortaleza e CRB. Último jogo do tricolor de aço na primeira fase da Copa do Nordeste 2022. Gostou do vídeo, torcedor? Então, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho das notificações. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e solta o leão!